Boa tarde, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores. De forma muito especial, cumprimento os munícipes que nos acompanham aqui na Casa Legislativa e também pela transmissão ao vivo da Câmara Municipal. Quero iniciar de forma muito especial agradecendo as turmas do terceiro 1 e do terceiro 2 da Escola Cônigo Rodolfo Machado, que me convidaram para ser padrinho de turma. E, obviamente, a gente fica muito feliz porque, quando a gente vê os jovens engajados num processo de formatura, principalmente escola pública, a gente sabe da dificuldade que é, porém, com toda dificuldade, é um momento marcante na formação de cada aluno, de cada estudante. Então, me sinto muito honrado e, obviamente, irei me empenhar junto à minha equipe para que a gente possa dar o maior suporte possível para essas turmas da Escola Cônigo Rodolfo Machado, escola essa que eu estudei da primeira série ao terceirão. E tenho um carinho, obviamente, muito grande por aquela comunidade escolar. Uso também a tribuna para justificar a minha não participação na abertura do GBIG, vereador João, vereador Jair, que por lá estiveram, desde amanhecer às 9 horas, eu e alguns membros da diretoria da Associação de Tijuquinha, a gente se empenhou lá numa limpeza, organizando estatames, eu organizando espaço para as atividades que lá acontecem. Mas tenho certeza, pelo que eu pude observar junto ao secretário Davi, toda a estrutura foi uma bela de uma abertura. E tenho certeza que o GBIG será, mais uma vez, um evento emblemático para as crianças e para os jovens da nossa cidade. Quero também, desde já, convidar, reforçar o convite da gestão participativa. Na quinta-feira, de forma especial, a gente tem uma programação amanhã e na quinta-feira, mas, de forma especial, quinta-feira, teremos uma atividade, uma das modalidades da gestão participativa na região norte, contemplando o bairro de São Miguel, Tijuquinhas e Cachoeiras, que vai ser na sede da Associação de Tijuquinhas. Então, fica aqui o meu convite a toda a população dessas comunidades que possam participar. Lembrando que a gestão participativa é um mecanismo que facilita a comunicação entre o Poder Executivo, as tomadas decisões junto à comunidade. Então, parabenizo a equipe, Tijuquinhas, em seu nome, todo o Executivo Municipal que, de fato, colocou, reativou a gestão participativa, que coloca a população ao lado do município para as escolhas das demandas de cada localidade. Leve aí o meu abraço ao nosso prefeito Salmi. Também quero parabenizar a CCTU por inúmeras atividades que vêm acontecendo já ao longo de alguns anos, principalmente em 2021, 2022, mas esse ano ela se concretiza com novas modalidades, diversas modalidades, saindo uma média de mil, mil e duzentos alunos, passando a quase cinco mil alunos atendidos pelas novas modalidades contratadas pela CCTU. E, obviamente, eu acho que o esporte serve como sustento na educação das crianças, dos jovens, e tenho certeza que a prática do esporte junto a uma educação de qualidade ela terá um resultado muito positivo. Então, parabenizo o secretário Davi, o sub-intendente LG, o Maria, o Alisson, enfim, a Júlia, toda a estrutura da CCTU que vem aí desempenhando um belo trabalho em prol ao esporte, ao turismo da nossa cidade. E também não poderia deixar de citar as inúmeras atividades, verdadeiro Cristian, que a gente conseguiu descentralizar, e aqui, obviamente, eu destaco as modalidades que foram para a região norte do município, uma região carente, longe do centro, por vezes as pessoas, uma que o horário de ônibus é bem complicado para acessar o centro da cidade, então, essas atividades chegando mais perto das comunidades, já desde cima, Jardim Carolina, Estiva, Tijuquinhas, a comunidade ganha bastante, e, com certeza, a comunidade está muito feliz com essa descentralização e essa oferta dessas atividades. E ontem, de forma muito especial, quero aqui, em nome da ONG, Adote um Focinho, do Executivo Municipal, parabenizar os geradores que foram favoráveis ao PL, que tramitou aos PLs, que tramitaram nessa casa, criando uma estrutura, uma nova estrutura, e organizando o Centro de Bem-Estar Animal de Ibeia, que, tenho certeza, pode não ser só isso a solução, mas, com certeza, dará um novo fluxo, uma nova dinâmica às demandas da causa animal na nossa cidade. Esse parlamento se colocou, na sua maioria, de forma ao lado dos produtores de animais, ao lado das comunidades. A região norte, em 2019, enquanto eu era presidente da associação, a gente distribuiu em diversas localidades, do bairro Cachoeira, Jardim Carolina, Areis de Cima, a Luísa acompanhou o alto índice de abandono de animais naquela região, colocamos placas, sinalizando o proibido, o abandono, alertando as pessoas, e hoje, vê, Marcondes, o Executivo Municipal, se preparando para essa pauta, nos enche de orgulho, nos faz crer que estamos no caminho certo, e essa casa, mais uma vez, legislou em prol da população. Porque, se o cargo comissionado fosse ruim, nenhum vereador tinha assessor. A assessor seria efetivo, mas é diferente. Então, dizer que cargo comissionado é ruim, enquanto funcionários efetivos estão sendo demitidos por falta de bater ponto, de cumprimento de jornada de trabalho, isso, sim, é errado. Então, essa casa, de forma, na sua maioria, deu exemplo, fez o que era para fazer, e, de fato, hoje, Biguassu, tenho certeza que a indicação do prefeito Salmeiro do Executivo Municipal será colocada...